Vem aí ele que é lá da Paraíba, Zé Santos! Vem aí ele que é lá da Paraíba. Eu não falei que eu não sabia assinar, Maria, eu vou só botar o dedo. Mais uma carinha pinta na TV. Vou fazer uma loucura, vou no catarro com Maria me casar. Mas eu vou botar o dedo, Maria, porque não sei assinar. Vou fazer um juramento na alegria, na tristeza e na dor. Se você ficar doente, Maria, vou te levar para o doutor. Vou fazer uma loucura, vou no catarro com Maria me casar. Mas eu vou botar o dedo, Maria, porque não sei assinar. Vou fazer um juramento na alegria, na tristeza e na dor. Se você ficar doente, Maria, vou te levar para o doutor. Festa popular. Eu vou botar o dedo, eu vou botar o dedo. Só o dedinho, Maria. Eu te avisei que eu não sabia assinar. Tá vendo aí, Maria? Só botei o dedo, mas tá valendo. Só o dedinho. Festa. Festa. Tudo bem? Tudo jóia. Rapaz, que história é essa de botar o dedo? Não tô entendendo, não. Se botar o dedo aí... Se não é que não sabe assinar, tem que pôr o dedo, né? Ah, entendi. É, Jéguinho, você só pensa... É que não sabe assinar, tem que fazer... Ah, Zé, né? Tudo bem? Tudo bem. Você participou do Ratinho, né? Do 10 ao 1000, Jéguinho. Ele foi lá no SBT, participou. Muito legal. Nesse pequenininho, ele me deu o 10 lá vermelho. É, mas aquele povo é chato mesmo. Eu cantar uma música, ele fala do pito. Cantou que música? O pito. Ah, tem a música do dedo e do pito. É. São músicas bem... Verdade. Né? Obrigada pela presença. Você quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero mandar um abraço pra um amigo meu, o De Carlos, que tem o estudo na Rua Vitória. E Marcos Roberto, da TV Divulgação. Pronto, um abraço. Mais pra alguém? E... Não esquece de ninguém. Só, pra todo mundo, pra todo mundo. É legal. Telefone pra contato, quem quiser contratar. É 466-63-3100. Pronto. Tá bom? Obrigada pela presença e vota sempre na festa popular, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Pronto. Pronto. Tchau. Vamos aplaudir.